A Ampliarte estava fechada desde o início da pandemia e agora retorna com as atividades. Quem vai explicar para a gente como isso vai funcionar é a Mariana. Mariana, como que vai funcionar esses agendamentos? Como que vai funcionar a visitação aqui? Então, a galeria fica aberta das 8 às 18 de segunda a sexta e ao sábado das 9 ao meio-dia. Então, o agendamento vai poder ser feito pelo nosso WhatsApp, pelo nosso telefone ou pelas nossas redes sociais também. O pessoal pode chamar a gente e fazer o agendamento. Para o pessoal que não conhece ainda, o que é a Ampliarte? A Ampliarte é uma galeria de arte. A gente promove tanto artistas locais aqui de Posto de Caldas quanto artistas do país todo. Temos alguns artistas parceiros da galeria de várias regiões do país que tem obras em exposição aqui com a gente. E a gente também trabalha através de leilões online, que são feitos através de uma plataforma de leilão, onde a gente também comercializa tanto obras de artistas já renomados quanto de artistas que estão em ascensão ainda. O pessoal que quiser vir conhecer tem que ficar atento também ao limite de vagas. Como que vai funcionar? Porque nós ainda estamos na pandemia, então tem todos esses cuidados. Isso. A gente vai atender a todas as restrições. Então, é obrigatório o uso de máscara. Tem o álcool gel logo aqui na entrada. E é um número limitado de pessoas. Então, no momento do agendamento, a gente vai escalonando isso, de acordo com a quantidade de pessoas que já agendaram naquele horário. E por que conhecer a Ampliarte? Porque a Ampliarte é mais um ponto cultural em Posto de Caldas. Então, é um lugar muito bonito, uma arquitetura colonial, várias obras de arte expostas de todos os estilos, desde arte clássica até arte moderna, contemporânea. Então, é mais um passeio, mais um ponto turístico em Posto de Caldas, que tanto o pessoal que mora aqui quanto o pessoal de fora precisa conhecer. E durante o mês de junho, o pessoal, inclusive, preparou uma exposição especial. Quem vai contar para a gente o que é essa exposição e como vai funcionar é o Érico. Érico, o que é a exposição que vocês prepararam agora? Bem, essa exposição é uma homenagem a um artista paulistano, o Francisco Baratti. É uma exposição que nós colocamos o nome de Tela em Tela, onde todas as pessoas, o público em geral, através da tela do seu computador ou da tela do seu celular, pode contemplar diante, no caso, toda essa arte desse artista que a gente está promovendo. O Francisco Baratti veio a falecer a partir do ano passado. Então, para isso, a gente traz também bastante importância e valorização nas técnicas que ele coloca. Ele é muito ousado, apesar de ser um senhor de 98 anos. Ele traz realmente muito essa explosão das cores, das formas, o que ele mesmo chama como estética sistemática. Essa provocação da interpretação através das telas. E a partir do dia 23 de junho, inclusive, a exposição vai estar disponível online. Como que é isso? Exatamente. Para nós, inclusive, foi um desafio, em relação a, no caso, a trazermos uma novidade, já que estamos nos adaptando a essa questão do meio digital, do meio virtual. É a nossa primeira exposição virtual aqui na galeria. E, por ser um desafio, foi um desafio muito grandioso em termos de aprendizado. Nós, hoje, podemos expor, através das mídias sociais, todo o acervo do artista, através do nosso canal do YouTube. Então, basta as pessoas acessarem o canal, terão acesso limitado também, no caso, gratuitamente. Isso é muito importante ressaltar. A qualquer momento do dia, a qualquer horário, a pessoa pode acessar e também divulgar a outras pessoas, para que a arte do artista seja ainda mais promovida. Ainda falando sobre ele, ele foi bastante inovador. Tem uma arte aqui, bem específica, que, em 76, ele foi realmente diferenciado. Explica para o pessoal. Com certeza. O Francisco Baratti, na realidade, por toda a pesquisa que nós tivemos, a gente coloca e considera ele como um visionário. Ele começa os seus primeiros trabalhos na década de 40, e, desde então, ele começa a inovar, trazendo referências da própria arte, misturada, digamos, em uma única arte. Então, ele pega um pouco da Renascença, ele pega um pouco do Pop Art, ele pega um pouco da mistura de todas as artes, inclusive a própria terceira dimensão, que é a tridimensionalidade, onde ele inova, através das formas dos quadros, essa terceira dimensão, fazendo com que a própria obra se transforme, digamos assim, em algo real. Então, fica aí o convite para o pessoal conhecer a amplia arte, que está localizada aqui em Poços de Caldas, na rua Paraná, número 519. Com imagens de Silvano Alves, Alice Dionísio.